Feiticeira Eu não posso negar o feitiço que ela me fez Eu vivia sozinho, sem ter alguém pra me consolar Vivia sofrendo, tristonho da vida, somente a chorar Ela me apareceu, e vou apenas no toque de sua magia Acabou com a tristeza, acabou com a tristeza Me trazendo alegria Feiticeira 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 É essa mulher que por ela ganhei Feiticeira Feiticeira Eu não posso negar o feitiço que ela me fez Eu vivia sozinho, sem ter alguém pra me consolar Me via sofrendo, tristonho da vida, somente a chorar Ela me apareceu, com apenas no toque de sua magia Acabou com a tristeza, acabou com a tristeza Me trazendo alegria